e aqui bem fiquistas bem-vindos sou André Belo estamos aqui hoje para mais um vídeo Benfica empata com Arsenal um igual golos na segunda parte de Pizzi de grande tonalidade e de Baca Baca por parte do Arsenal logo praticamente no ano seguinte dois minutos depois Benfica fica sem aberto para a segunda mão repete-se aqui o resultado que aconteceu há 30 anos atrás na única única confronto oficial em competições que o Benfica tem com Arsenal e com algumas indicadores positivos alguns pormenores não tão bons mas com alguns pormenores positivos de levar a convite que se ainda não és inscrito e inscrever-se no canal deixa o gosto apoia o canal agradeço imenso a todos os que não viram vejam o vídeo que tenho com o Andrew Pinto do canal Northside of Death London que está na descrição o vídeo anterior a este agradeço a todos os que já viram agradeço a todos os que estão desse lado e vamos então ver aqui fazer um review ao que foi o jogo o Benfica tem logo aqui uma diferença muito significativa neste jogo o Benfica teve uma organização defensiva uma estrutura tática completamente diferente é como eu já tinha referido nesse vídeo o Benfica apostou um sistema de três centrais e com os dois alas mais subidos ou seja o Benfica não teve um tradicional linha de cinco não aconteceu óbvio que em situação atacante por parte do Arsenal o Benfica desceu mas numa situação de transição defesa-ataque os dois alas eram subidos viu-se muitas vezes Diogo Gonçalves aparecer muito mais na frente e próprio Grimaldo também no fim do jogo muitas vezes Grimaldo esteve mais à frente do que Everton na direita Diogo Gonçalves foi quem se identificou mais Pizzi e Rafa não neste caso Pizzi foi assim na altura e depois Rafa não apareceram tanto mas foi foi assim que que ficou o o Benfica teve então esse sistema constreia de Lucas veríssimo ano 11 Lucas veríssimo teve quase os 90 minutos depois é que eu por sei com com cansaço a lesão fadiga neste caso mas no conto geral bem fica teve essa estrutura defensiva apenas com essa alteração Gilberto já estava recuperado mas foi Diogo Gonçalves que teve no seu lugar depois meio-campo com Vigal com Tarapte com Pizzi e depois tinha Rafa Rafa neste caso foi na segunda parte que eu peço desculpa foi Darwin com Luca Waldschmidt portanto houve aqui uma estrutura ligeiramente diferente os jogadores de meio acabavam por ser ver o mais defensivo ainda assim com Tarapte e com Pizzi Grimaldo e Diogo no fundo acabam por fazer aqui o corredor e depois Darwin e Waldschmidt acabavam por poder variar e o outro jogador complementar-se pelo meio soltou algumas vezes outras nem tanto primeira parte foi mais apagada das duas partes equipas encaixaram-se muito o Arsenal teve um pouco mais de oportunidades teve sempre mais posse de bola que o Benfica mas houve no conto geral é um bom jogo e um jogo equilibrado portanto o Benfica e como vemos aqui é houve o Benfica passou por algumas dificuldades efetivamente houve uma necessidade de adaptação a toda uma nova tática que é perfeitamente normal e o Arsenal é que teve uma fase complicada no início da época tá recuperar mas ainda não acertou o seu passo teve também o seu jogo praticamente a 100% e houve aqui situações perigosas mas viu-se que o Arsenal não está no seu ponto máximo ou seja o Arsenal falhou muitas das situações não teve tão preciso quando poderia estar caso contrário podemos ter visto aqui é um resultado 3141 para o Arsenal com facilidade e portanto Darwin e Waldschmidt não tiveram grandes oportunidades de bola o Benfica depois tentou controlar trocar a bola com um passo curto passo pelo chão nem sempre isso soltou em grandes situações mas o facto de trocar a bola deu maior confiança aos jogadores e isso acabou por permitir que depois na segunda parte tivéssemos mais oportunidades portanto aqui o identificação com melhor pelo tempo do Prato 00 foi cabelos e Odgar tiveram grande influência na parte ofensiva do do Arsenal e que foram as zonas frágeis do Benfica estavam em maioria no meio-campo e isso também ajudou e criaram vários lances de golo isto mais na primeira parte na segunda parte não aconteceu tanto portanto os problemas mais nas costas da defesa o Benfica conseguiu quase todas as situações houve o R10 fora de jogo para o Arsenal mas conseguiu quase sempre evitar que houvesse esse aparecimento nas costas mas o Arsenal com jogadores rápidos podia ter causado mais estragos aqui curiosamente o Arsenal com 37 jogos até este momento com essencialmente os mesmos golos sofridos como fica menos golos marcados mas com mais mais derrotas no conto geral no total da época hora terceiro empate em 90 minutos nestes três jogos oficiais e o Benfica continua também aqui uma questão curiosa nos jogos associados a casa neste caso não foi um jogo em casa foi aqui no Estádio Olímpico de Roma mas foi um jogo que era considerado em casa continua sem perder para a Liga Europa que também é relevante físico o sétimo golo também se torna um dos melhores marcadores da Liga Europa e a hora quarta equipa com uma curioso que fica tornou-se a quarta equipa com mais gols curiosamente me fica tem um penalti a favor coisa que não acontece no campeonato em 19 jornadas estádio gigante com capacidade para 70 mil espectadores que não teve como é a obviver adeptos mas um palco que é triste e que ainda não mas esperemos rapidamente que isto tudo possa mudar o Arsenal teve com um concedido que soares o jogo que foi relevante David Luiz o nosso querido defesa vamos dizer assim também não comprometeu teve sempre bem sobre controlar e anulou dar bem nas situações que que aconteceram mas fica acabou com mais remates enquadrados aí o Arsenal falhou teve remates para fora o jogo foi equipado em termos de faltas qual é faltou ali ali um amarelo uma uma situação mais agressiva mas tirando isso não foi muito mais do que isso em termos de pontuação e os jogadores não houve aqui ninguém que se destacasse vários jogadores com nota 7 é Lucas veríssimo tempo bobo é uma boa estreia não comprometeu jogador muito muito experiente Elton Leite teve também boa visão e saiu-se bem em alguns lances que caso contrário podia ter criado mais perigo para o Benfica teve bem Otamendi também falhou aqui isso cara não lhe daria nota 7 eu vou aqui um ou outro lance que ele falhou a pessoa que outros como é óbvio não comprometeu é ver ele com nota 7 também porque a eficácia dele também sempre relevante e do lado do Arsenal e que vários jogadores do próprio Cédric Soares Belarim Cabalhos e Odgar e também pelo golo saca e teve aqui uma outra oportunidade que acabou por falhar também com nota 7 dos jogadores que entraram com mais relevância Rafa teve ainda assim um lance perigoso Everton também Rafa foi que criou uma defesa boa por parte do guarda-redes do Arsenal Everton também com um lance que faz porque é muito tradicional nele e que remata mas a bola passa ao lado e não não criou no fundo o o gol que seria um grande gol mas que não aconteceu remates Pizzi acabou por ser o jogador com mais remates enquadrados a acionência de saca no total de de uma saga foi que tentou mais vezes com mais cortes de Gonçalves e também Lucas veríssimo total de três mas de parte do Arsenal mais relevância por parte deste desta desta nota roubos de bola também de efetivamente por aqui teve a sua relevância não é total de passos veiga foi pronto passou mais a bola a bola nesse cara não quanto a eficácia como outros jogos mas ainda assim bastante significativa é o tanto leite foi só solicitado uma vez em termos de defesa bem enquadrada e faltas cometidas diverto onde foi quem fez mais rápido a semelhança de que muitas vezes eu fui o jogador que sofreu mais faltas e só vamos aqui rever quando bem fica teve aqui é tradicional e ora só vamos ver aqui em termos de eficácia Pizzi teve quase eficácia de 100% bastante relevante a Pizzi acabou por ser sugestuído a meio da parte da segunda parte para também para por e por Rafa totalmente entrar a trazer aqui no jogo mais e mais profundidade mais velocidade Rafa conseguiu um outro lance mas também não foi muito fácil a defesa fomos a ver tá tudo em casa dos 80 por cento apenas Grimaldo abaixo disso veio e estará também com com semelhança de porcentagem de passos é com 66 e 43 passos não comprometeu muito ou vale um apenas um passo que que falhou Darwin a semelhança do que tem acontecido não é um jogador tão solicitado ele tentou mas não foi muito levante neste jogo teve uma situação de remate mas acabou por por falhar e basicamente foi isto Rafa os passos que fez entrou não perdeu a única vez a bola também relevante nisso e Everton no tempo que teve ainda assim teve intervenção em dez passos oito corretos o Gabriel nasce nos três minutos acabou por fazendo três passos mas então acabou assim o jogo me fica eu penso que foi um jogo positivo é óbvio que nós queremos sempre mais mas mas foi um jogo positivo é que deixa-nos uma satisfação próximo jogo pelo menos a mim deixou que esperemos que continua continua melhorar e que todos estes acertos táticos que são necessários que aconteçam e vamos ficar aqui atentos para a segunda mão diz-me a tua opinião se concordas se há alguma coisa aqui que mudadas se gostaste desta tática desta estrutura e obrigado mais uma vez obrigado a todos mais uma vez grande abraço e bem fica até ao próximo vídeo carrega bem fica